Coroa de Nossa Senhora Medianeira Louvor, amor, reparação ao Divino Pai que nos criou, ao Divino Filho que nos reuniu ao amor divino, Espírito Santo que nos santificou a Santíssima Virgem Maria Medianeira de todas as graças que nos arrancou das garras de Satanás e nos entregou a Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Medianeira de todas as graças, valei-nos, nós confiamos em vós. Santa Maria, Mãe de Deus, Medianeira de todas as graças, valei-nos, nós confiamos em vós. Santa Maria, Mãe de Deus, Medianeira de todas as graças, valei-nos, nós confiamos em vós. Santa Maria, Mãe de Deus, Medianeira de todas as graças, valei-nos, nós confiamos em vós. Santa Maria, Mãe de Deus, Medianeira de todas as graças, valei-nos, nós confiamos em vós. Santa Maria, Mãe de Deus, Medianeira de todas as graças, valei-nos, nós confiamos em vós. Santa Maria, Mãe de Deus, Medianeira de todas as graças, valei-nos, nós confiamos em vós. Santa Maria, Mãe de Deus, Medianeira de todas as graças, valei-nos, nós confiamos em vós. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança, nossa salve. A vós, Bradamos, degradados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando nesse vale de lágrimas. E após a advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós por vem. E depois desse desterro, mostrai-nos, Jesus, bendita é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Senhora da paz, a vossa proteção te pedimos, querida Mãezinha, com a tua intercessão, junto a Jesus, livrai-me do mal.